Eu não podia prever, mas eu estava preparado e seguro de que faria tudo que estivesse ao meu alcance para ser bem sucedido. A última etapa da viagem da vila de Klaassenborg até o castelo provou ser mais difícil do que eu esperava. Como todos os cocheiros relutavam em seguir na direção do castelo e como não havia nenhum cavalo disponível, eu fui forçado a viajar os últimos quilômetros a pé para chegar ao castelo do Drácula. O castelo parecia inofensivo naquela bela tarde de sol e tudo parecia normal, exceto por uma coisa. Não haviam pássaros cantando. De repente, tudo me pareceu mais frio quando eu atravessei a ponte de madeira e cruzei o portão, devido, é claro, à água gelada que vinha de uma nascente das montanhas e que cruzava a casa. Contudo, eu considerava uma sorte tal oportunidade e pretendia cumprir todos os meus propósitos. Contudo, eu considerava que vinha de uma nascente das montanhas e que cruzava a casa. Contudo, eu considerava que vinha de uma nascente das montanhas e que cruzava a casa. Tchau, tchau.